Olá, caralhinha do quinto ano, bom dia! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem, que estejam fazendo as atividades. E ainda continuando o nosso assunto sobre os números decinais, aí hoje é a adição e subtração de números decinais. E um detalhe, quando vocês forem montar as pontinhas, tem que saber que vírgula é abaixo de vírgula. Não importa se a pontinha vai ficar torta, faltar número, o que importa é que tem que ser vírgula abaixo de vírgula. E eu acho que lá, geralmente, tem a posição de você colocar o número, o C de centena, o D de dezena, o U de unidade. Isso antes da vírgula, dependendo da posição do número. Depois da vírgula, é décimo, só uma coisa da vírgula, dois números após a vírgula, centésimo, o C de centésimo, o N depois da vírgula, se for três números após a vírgula, aí então, de milésimo. Vou pedir para vocês pegarem o vídeo de vocês, para vocês verem que temos grafuzinho, e mostrar para vocês, porque a adição vocês sabem que é se vocês vão somar e subtrair de acordo com o sinal, vai fazer a continha de menos. Agora, vocês têm que prestar atenção nas continhas de menos, que às vezes ela pode vir, sendo aquelas com reserva. Qual é a continha de menos com reserva? Quando o minho N é menor que o subtrair, você tem que tomar emprestado o vizinho, para fazer a sua continha, porque você não pode ter dois e tirar cinco. Você vai ter que tomar emprestado para ficar doce e tirar o cinco, que é a continha de reserva. Só que é normal, igual você já aprendeu, é um conteúdo fácil, que o que é que acrescenta aqui? Só a vírgula. E você vai saber como montar. A dica é vírgula, baixo de vírgula. Se vai faltar algum número, se não tem dúvidas, os números não importam. O importante é que tem que ser a vírgula, baixo de vírgula. E você vai somar, que é a atenção e a subidação, que é as continhas de menos que vocês, no quinto ano, devem já saber como fazer essas continhas. Aí eu pedi para vocês chegarem no livro, que é que sempre vão para vocês agora, nossa aula matemática, está comigo, até porque vocês vão fazer atividade, logo depois da aula, e é no livro, porque no livro tem uns gráficos aí, para vocês verem, porque eu não coloquei aí no quadro, na caixa de 29. Eu só coloquei os exemplos de, que é o C de desempenho, D de desempenho de unidade, o D depois da vírgula não é de dezena, é de décimo, C também não é de centenha, é de centésimo, e o N de milênese. Veja aí, para vocês somarem, onde tem o livro que vocês também, é esse, com a pontinha, 1,2 mais 3,4. Como você pode fazer essa pontinha? Você vai ficar aqui, para baixo, aqui vem bom, porque vem tudo, uma abaixo do outro, uma mesma abaixo de vírgula, então aqui é bem fácil, porque vem sem faltar não, 6,4, vírgula, como é que você vale esse aqui? 1,3 inteiro, e 6 décimos, por que é 6 décimos? Porque só tem um número, após a vírgula, aí a outra aqui, agora vamos somar, outro exemplo aí, para vocês verem, ainda está somado, tem 3,01, 2,1, após a vírgula, da DCGTI, mais 2,1, então, como vocês vão fazer aqui, veja que aqui tem 3 números, e aqui só tem 2, mas eu falei, que tem que ser, vírgula, abaixo, de vírgula, então, e aqui deve ter, 3 e 3, aí o 2 vem para cá, porque a vírgula vem para cá, e o 2 é o inteiro, aí o 1, então e mais, e aqui, não tem nada, mas não tem problema, entendeu? Então, vocês aí embaixo, o 1, é onde ele mais, aqui fica 1, e aqui fica 5, aí já deu o quê? 5, inteiros, e 11, sem texto, porque ele deu 2 números, após a vírgula, só mostrando para vocês, que o segredo aqui, é montar a continha, que tem que ficar inteiro, se tiver inteiro, abaixo dos inteiros, a vírgula, abaixo de vírgula, se aqui tivesse, fosse 3, eu não estava 1, não aqui, como aqui só era 2, eu tinha que ficar, aqui é como se aqui fosse um idade, e aqui é 13, unidade, dezembro, e aqui eu só tinha, unidade fica abaixo do 2, por isso que aqui tem, décimo, cento, décimo, unidência, e em cima tem unidade, dezembro, centeno, aí continuava, baixava o 1 aqui, eu sei que aqui também, tivesse outro 1. Não importa, você tem que saber, que vida, você vai somar, contínuo normal, e também vai subir, normal, como vocês já sabem, olha aí, no livro de conselhos, lá, na, 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 na tabela, aí, ó, o mesmo se explica, na, a, ó, a subitação, é tirar, contínio de menos, né, vocês estão vendo aí, podemos efetuar, com um algoritmo, usual, usual, como vocês estão vendo aí, que está na tabela, assim, armando a operação, quadro de ó, bom, devemos escrever, cada um em seu respectivo lugar, deixando vírgula, abaixo, de vírgula, como eu já mostrei para vocês, aí, você deve estar vendo aí, lá, com um livro de vocês, que tem, ó, três inteiros, e cento e trinta e dois, bom, aí, unidade, porque só tem um inteiro, aí, a vírgula, cento e trinta e dois, então, se é três números após a vírgula, vai até o milésimo, menos, aí, também, um inteiro e onze milésimo, aí, ó, colocou e fez a pontinha de menos, que pode ser, assim, desse mesmo modelo, com a pontinha de mais, ou com a pontinha de menos, né, você colocar os algoritmos em cima, né, o de unidade, dê-de-décimo, depois da vírgula, dê-décimo, cento e milésimo, ânsimo, unidade, dezena e cento e cento e aqui, ela já fez outra pontinha de menos, mas já usando o pedido, né, com reserva, né, onde ele botou quatro inteiros e trezentos e onze, menos três inteiros e quatrocentos e cinquenta, então, o zero aqui, quatrocento, não, trezentos e quarenta e cinco, aí, como aqui é menos, pode botar o zero se quiser, se não, se só macho um, aí, como em cima tinha cinco, um, para tirar cinco, não podia, vou emprestar, porque é o que eu já falei, que vocês já sabem também, ficou três, ficou dois, e o, e o, eu estou perguntando, ficou cinco para o seis, como ficou dois para o quatro, não importa, não vou emprestar, três, aí ficou doze, doze para o quatro, quatro para o doze, oito, e três para o treino, zero, né, isso aqui, é coisa que vocês já sabem, eu estou mostrando, né, para vocês verem como que é, o mesmo jeito das continhas que vocês fazem, mais e de menos, o que vai diferenciar, é a vírgula, a posição da vírgula, e como vocês vão fazer a leitura dos números, como eu já falei na aula anterior, e vocês têm que saber o que é o inteiro, e qual é a posição do número que vem depois da vírgula, centésimo, centésimo, ou midésimo, né, mas o conteúdo em si é muito fácil, porque é continha de mais e de menos, né, isso aumenta a vírgula, né, e as atividades que vocês, que vocês vão fazer, é essa daqui, né, da página 90 e 91, até essa atividade é pouco, porque são continhas fáceis, né, que além de já estar explicadinho, eu estou mostrando sempre para vocês, aonde é, vou mostrar como vocês vão montar aí a sondinha, se for de menos, conta desse jeito, se tiver dúvida, você vai fazer o quadrinho, como eu tinha que contar aí no livro, centenas, decenas unidades, que elas estão ali, depois décimo, centésimo e décimo, aí vai olhar a quantidade dos números, e vai voltar na posição que eles são, entenderam? Eu acredito que você não tenha dúvida, porque é mais e menos, como vocês já sabem, nesses contínuos. Um abraço a todos, e até a próxima.